Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo para o canal galera E hoje é mais um vídeo da nossa série de como passar dos assaltos Ou como eu passo dos assaltos Tentando ajudar vocês que não tem ainda estratégia formada para fazer isso Mas antes eu tenho que agradecer mais uma vez a todos que comentaram aí no último vídeo Como no primeiro vídeo vocês comentaram dando as suas opiniões No último vídeo vocês também fizeram a mesma coisa E isso é muito bacana galera Tenho que agradecer muito a vocês por isso Porque realmente eu não sou dono da razão Não sei tudo E a gente pode unir as nossas estratégias Ou melhorar os comentários de vocês com certeza Então se você olhar os comentários aí Você vai ter uma grande ajuda também Se você quer saber como é que passa desses assaltos de maneira mais fácil Do mesmo jeito como falaram aí Ah Reizinho pode, você pode passar correndo Mais duas ou três partes aí Foi um brother, um abraço para você aí E é verdade galera Eu podia ter passado correndo Facilitado muito o nosso tempo Cortado muito É meio arriscado algumas partes Mas corta bastante do tempo E bora seguir aqui Para o assalto que eu considero o assalto mais chato do jogo É o chefe mais chato do jogo O assalto mais chato do jogo Ah, até o clima da missão é mais chato do jogo Que é Cerberus Vai 3 Ou o assalto do nosso amigo Valus Tzau Sei lá O nome desse amigo aí Mas ele é muito chato Então bora direto para ele Para mostrar a minha estratégia para vocês Então eu já volto Seja porque quisemos ou não Já entramos em uma guerra contra os cabais em Marte Então vamos acabar com o seu comando um a um Valus Tzau Pelo que compreendo Ele comanda os engenheiros de cerco A partir de um tanque imperial fora do Rubicão Ele está bem protegido Mas com a equipe certa Podemos atravessar essas defesas Eliminar a fera E quebrar o seu poder sobre Liberpole Vamos encontrar o acesso ao sistema deles Vejamos se podemos rastrear Valus Tzau Beleza galera A gente vai começar aqui Do começo da missão E a gente vai seguir direto Para a parte que tem que fazer Aqui eu só estou mostrando para vocês mesmo O brother saiu lá Tá bom Estou mostrando para vocês mesmo Essa primeira parte aqui Que tem que entrar em contato ali Então você pode tentar logo Fazer esse contato sem Ter que matar os inimigos aqui Sem precisar né No caso do nível 28 Eles não vão ser tão fortes não Eu acho que eles vão continuar nesses níveis aqui Assim Então não sei se vai ser problema para vocês Esse senhorzinho aí Correto Agora você vai ir seguir direto Porque vai ter algumas partes Que você vai fazer Que vai encontrar Que não vai precisar matar ninguém Como Aqui é só seguir Direto Se focando na No final da missão Né galera Você siga direto Siga direto Vai ter também outras partes Na frente agora Que você também não vai precisar Perder seu tempo Tá Se eu não me engano São três tenentes Então você vai Só ignora esse pessoalzinho aqui Se você conseguir ignorar Você vai correndo direto E Tenta passar por eles Sem ter problema Que tem um Cara ali Eita Passa Ó Porque você não precisa perder seu tempo aqui Entendeu Eu perco muito tempo Matando esses inimigos Limpando a área Para chegar lá primeiro Então Tenta Bora 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 Olha aí Tenta chegar aqui primeiro Pronto Olha o tempo que você já economizou Para chegar Nessa parte aqui Essa segunda parte Que não tem escapatória E vai ter que matar Vai ter que matar os inimigos aqui A dica é Tem só esse Colosso aqui Que ele é muito enjoado Só vai matar ele primeiro Aqui Mata ele primeiro Beleza Agora o que você vai fazer Que não dá para convocar Dá sim Você convoca o veículo E Foco na missão E Tenta passar direto Sem enfrentar eles Passa direto Que você vai ter que enfrentar Um amigo aqui em cima Galera Então Pronto Deu a volta Você vai se estabelecer aqui Aqui nesse local E Enfrentar os inimigos daqui Opa Eu acho que esse Colosso Esse inimigo aqui Centurião Ele tem defesa de De arco Sei lá Do vermelho Eu chamo de fogo Porque é vermelho E é rápido derrotar ele Com a quebra gelo Daqui você vai mirar No inimigo lá em cima Opa Olha lá Mira no braço Ele vai ficar fraco E na cabeça Na cabeça Na cabeça Pronto Foi o primeiro Como o nível está abaixo Nível 18 só Então está indo bem rápido Então ignora esses caras Você não precisa perder tanto tempo Nesses inimigos aqui É só É só se focar Nos inimigos que vão sair Que são esses quatro principais No caso vão ser três guardas E um No No tanque de guerra Que vai aparecer ali Cadê Ele sai Ele sai da minha direita aqui Galera Ele sai daqui Se eu não me engano Ele sai daqui de dentro Ou não Deixa eu ver É Ele sai dali mesmo Só que agora Ele não quer sair Bora amigo Beleza galera Aqui está o segundo Segundo dos nossos inimigos Que temos que matar Temos que matar Valustark Para quem não entendeu Era uma piadinha com o Pokémon Então Fica para a próxima graça Prometo que na próxima vem Então Ele demorou um pouco galera Porque ele veio junto com a nave Veio uma nave ali E demorou um pouco Para chegar Mas também eu acho que é porque Estava vindo mais dois Amigos para me fazer companhia aqui Por isso que demorou Mas veio os dois De uma vez só Então Opa Então É Demorou Mas geralmente não demora Matando os três Você vai ficar nessa área aqui Porque os inimigos dali Não conseguem te alcançar No máximo O colosso Que vai ficar aqui Então daqui você vai conseguir Não ter problemas Você já poupou muito tempo Cortando aquele caminho Agora que a treta vai ser bacana Que vai vir o tanque Do quarto General Tenente Coronel Lá do Do Dos baratos loucos Então atira nessas perninhas Do tanque aqui E cuidado Com Rogê Rogão Rogê Sei lá Rogê Olha lá Pegou Encheio em mim Porque eu fui pular Pegou Encheio Toma cuidado com isso Que É a única parte Que você tem que se preocupar É essa Realmente Então deixa a minha munição Recarregar E Eu vou atirar mais Nas outras perninhas Dele Opa Sai daqui É Pelo visto Ele só está mirando em mim E Se o nosso amigo aqui Não morrer Não vai ser Fail Então Escolha um canto E divide o respawn Com o seu amigo Na mira dele Porque O único problema Realmente Como vocês estão vendo aí É Esse canhão Super poderoso dele E O negócio é você ficar se mexendo Do lado pro outro Fazer diferente de mim Que estou só Parado num canto Ficar Se Mexendo aqui Que não dá pra acertá-lo E tentar Não levar Esse dano Ele vai atirar Sai do lado Se você ver que ele vai atirar Então Saia do Do meio da bala Que ele vai dar E Zaz 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 Tomem cuidado com isso Tirem só nas outras pernas Ele está mirando pra cá Ele está mirando pra cá Se esconde atrás da pedrinha E Vai continuar Atirar nele Cadê ele? Até Mat 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 Beleza Passou Tudo isso aqui Geralmente eu diria Que essa é a parte mais difícil Porque o boss é fácil Mas esse boss galera Esse boss é o De longe pra mim De longe Como eu falo De longe de perto De um lado do outro Na frente e atrás É o pior boss Que tem nesse jogo Mais chato De todos galera E O barato é louco também Você pode cortar o tempo Da sua missão Sem enfrentar os inimigos E quando chegar lá Eu mostro pra vocês Essa parada aí Beleza galera Chegando aqui Você tem que chegar ali dentro Então Então ignora todo mundo E vai logo pra dentro Vai logo pra dentro Sem perder tempo Sem perder tempo De enfrentar os inimigos Eu vou sair do pardal Porque se o pardal explodir Eu morro E segue direto galera Direto pro boss Sem enrolar Entendeu Então vai Olha Sem enrolação Vai direto O subjetivo é ali Ignora esse povo Ignora 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 E vai 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 Aqui eles não vão vir te perseguir Pronto Chegamos no boss Chegamos na área Do nosso amigo boss Os spots que você vai ficar Que eu digo São esse E aquele ali Mas você vai entender Quando ele entrar Deixa eu só Atirar neles aqui E quando ele entrar Eu volto aqui Olha ali galera Ele entrando E fazendo a farra A dica Abaixa aqui E mira nele Mira só Na cabeça dele Só Na cabeça Dele Ele não Não balança Quando leva tiro na cabeça Então isso que é o mais chato Cuidado se ele Se ele te pegar aqui Ele vai acertar dano em você E não tem pena não Só na cabeça Atira só na cabeça Cuidado com esses tiros E sempre olhando pros lados Tá vendo Não pega Não pega o rojão dele aqui Se ele começar a andar Que é o problema Atira No nível 28 Esse cara é muito chato Tem um Tem um Spot Que a galera Dá muito Essa dica né Eu acho que ainda existe Aqui Deixa eu ver Se você cair aqui Você não leva dano dele E consegue acertá-lo Tá vendo aqui Mas você só tem que ficar preocupado Com os inimigos aqui do lado Que na minha opinião São os de menos Mas eu Eu No meu caso Eu não gosto desse aqui Porque Sei lá Eu acho que eu fico muito parado Num lugar só Então Eu prefiro Quase errei Eu prefiro Atirar nele Dando a cara Entendeu Ó Tira 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 Abaixo Tá vendo Você não vai levar o dano aqui Tira 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 E volta Depois você vai puxar seu sniper E continuar o trabalho Cuidado Cuidado Abaixa Recebe o dano Mira de novo Espera ele Lembrar de outra pessoa Antes de levantar Senão você vai levar esse dano Tá vendo A dica é você deixar a mira na cabeça Na cabeça dele E Só Só levantar de novo Nossa Vai levantar Beleza Grudou Beleza 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 Agora você vai mudar de lado GG Uh Os inimigos Eles são muito paia Entendeu Eles são muito paia Não precisa se preocupar tanto com eles Você consegue correr O problema é você ficar aqui Os inimigos E o Valos O boss Te acertar É o maior problema Entendeu Você ficar Ó Ó Você se focar neles E o Valos te acertar Então Tenta não ligar Tanto 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 Para eles Lógico Se você tiver A beira da morte Você vai fazer o que Você vai matar os inimigos Correto Você não vai morrer Mas Tenta não ligar tanto Ah Tô levando tiro Vou sair daqui Não Opa Já mudou de lado Amigo Aqui os tiros dele Não acertam Mas se ele soltar aquela rajadinha De canhões Vai acertar Com certeza Uh 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 Sabia Então Volta Volta pra cá Nossa Já Se esconde Beleza Oi 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 Levou dano em mim Oi Oi Continua Atirando daqui Né galera Senta aqui Caramba Bicho enjoado Que bicho enjoado Uh Engrama azul Daqui a pouco Uh Caramba Tem que me preocupar Em Em Quebrar itens aqui Agora Peguei Peguei Então A gente vai voltar Atirar nele Atirar Atirar nele aqui Abaixado Que só se ele soltar O rojão Só se ele soltar O rojão dele Que é problema Então Volta Volta Opa De novo Entendeu O único problema É o rojão Volta E atira 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 Até Você Cansar Olha Ele tremeu Pro meu tiro Uh E morreu Então Depois desse meu grito Meio homossexual De ter matado ele É assim que eu passo Galera Eu acho que poupa Muito o tempo De você Então se você fizer Vai ser GG Deixe aí nos comentários Também Como vocês fazem Porque é muito Da hora Essa interação Se você gostou Desse vídeo Deixe seu gostei Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Facebook Twitter Google Play Chama seu pai Sua mãe Seu irmão Sua irmã Todo mundo da sua família Para ver o vídeo do Exim Manda um abraço E um beijo meu Para eles Manda se inscrever no canal Se você não for inscrito Também se inscreve Para me ajudar bastante Se você já for inscrito Muito obrigado Mais uma vez Eu vou ficando por aqui Fiquem todos bem Valeu Falou